Música Ela é sempre muito acolhedora, tudo que emergia ali ela acolhia e expandia, dava força. Eu sou de Recife, Pernambuco, eu comecei com o teatro, apesar de ser sempre apaixonado pela dança, ter esse interesse. Mas o contexto da época não me permitia muito e só foi possível entrar via o teatro. Mudei para São Paulo, no começo da década de 80 e 81, onde ingressei no Teatro Escola Macunaíma. E lá, apesar de ser uma formação de ator, a gente tinha as disciplinas de corpo e de movimento. A partir daí eu fiz um desvio do teatro, sem nunca ter abandonado o teatro, mas comecei a olhar mais para a dança e fazer cursos fora de lá. Mas comecei de forma tradicional, pelo estágio, o balé estágio. Nesse percurso, lendo sobre dança, um livro básico do Roger Garrodi, que ele mencionava o Lábano. Achei tudo aquilo muito esquisito e até muito aprisionante pensar aquelas formas geométricas onde o corpo estava inserido nelas. Mas pude ser apresentado para a Maria Duchens, para a Duchens, por um colega que fazia dança na época. E com a Maria eu tive a oportunidade, isso foi em 86, de me deslocar dessa dança mais disciplinar, mais biomecânica, para olhar para a minha subjetividade. E ver que aquilo tinha um valor na dança. Ela enfocava a improvisação, eu nunca tinha tido essa experiência na dança, em teatro sim, que considerava mais a fala. E a dança sempre foi aquele tipo de adestramento, de aquisição de movimento, de um repertório que já estava pronto. E lá não, a gente tinha essa liberdade de inserir no corpo e trazer para o corpo, fazer emergir no corpo, esse é o desejo. O espaço onde trabalhávamos era o mais espontâneo, o menos formal possível. Até porque era a casa dela. Era doméstico no melhor dos sentidos, era para se sentir à vontade. E era como um encontro com amigos, onde íamos compartilhar, conviver ali com nossos corpos e eles em movimento. Ela sempre trazia informações que não era necessariamente a dança, até nem era tanto a dança, que se falava. A gente falava do sensível, não só do mundo, da natureza, do que estava em volta, da vida da gente e de outros elementos, as artes plásticas, a música, isso tudo como motivo para mobilizar o corpo e a nossa subjetividade. Dona Maria era muito simples, muito tímida também. E isso permitia também esse acolhimento, esse não-ego muito incisivo de um querer a partir dela. Ela só lançava as ideias e a gente ali ia correndo atrás ou junto. E tinha uma historinha que eu achava fantástica. Não sei se é mito, se é lenda, que eu me apaixonei totalmente por ela. Que era a ideia de quando ela foi... Ela foi prometida de casamento, para a época isso era comum, e ela era muito tímida. E no dia que o Prometido foi apresentado, ela, por tamanha timidez, ela só teve coragem de entrar na sala para conhecer, dançando. Foi assim que eles se conheceram. E isso eu achei a coisa mais maravilhosa e mágica. Ela tiveram dois momentos. Um, que ela realmente trouxe um trabalho de um artista, que eu não vou lembrar o nome. Trabalhava com transparências e com cores muito suaves. E com transições de cor. Uma espécie de... não é um degradê, mas é uma espécie de... Para ela comentar uma qualidade do movimento. E como aquilo foi pertinente e teve um resultado corporal. De a gente conseguir, eu particularmente, Transpor aquela ideia abstrata para uma concretude no corpo. E outra vez foi uma... Uma proposição que ela fez de uma viagem, que realmente me transportei para fora daquele espaço. E senti meu corpo dançando, viajando. Sendo transportado pelo mundo. Ela não foi a única, mas das mais importantes mestres ou mestras que eu tive. De indicar essa liberdade para a criação. De buscar, não no modelo exterior. Por mais que a gente se inspire no mundo, na relação com o outro. Mas de ver como é que isso se linka, se reverbera. E buscar a minha verdade no movimento, ao dançar. E não simplesmente reproduzir formas pré-estabelecidas. E não se esqueça. Amém.